Olá, me chamo Edvaldo Cruz, sou terapeuta integrativo, acupunturista, professor de reiki e radiestesista formado pela Escola Internacional de Radiestesia do professor Sérgio Nogueira. A radiestesia veio para agregar cada vez mais valor aos meus atendimentos e à minha vida pessoal. É um curso extenso, é um curso denso, de muito conteúdo, mas que, por ser ensinado por um profissional que ama o que faz, é algo que é passado com leveza, é um ensinamento, na verdade, que é passado com leveza, com clareza, deixando assim um entendimento fácil, um entendimento simples. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Sérgio Nogueira pelo ensinamento da milenaridade e radiestesia que tem agregado muito valor aos meus atendimentos e à minha vida, bem como um adendo que eu tenho a fazer é que tem trazido uma grande felicidade à minha vida e à de outras pessoas, pelo fato de eu estar trabalhando, seguindo mais pela parte de encontrar animais perdidos. A alegria, a gratidão que você vê nos olhos das pessoas quando o seu animalzinho está em casa novamente, graças à radiestesia, é maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Sérgio Nogueira por ter ensinado, de forma simples, de forma coesa e com amor ao que faz, por ensinar, na verdade, a milenar e tão incrível arte da radiestesia que tanto tem agregado à minha vida profissional, bem como à minha vida pessoal e à vida das pessoas que podem se beneficiar dessa maravilhosa arte. Então, o meu muito obrigado.